Bibi Obrigado Bibi Está salgada como a guarda do mar Chame o bombeiro a maioria não sabe nadar Apesar de ser egoísta E não transforma nada em fim Eu sou profeta e como Cristo Me coroaram com espinhos batendo milhões no YouTube E ainda assim batendo carteira no centro Disseram quem pariu Matheus Kimballe Kimballe, eu digo Kimballe também Quem gozou dentre os únicos Que ganham por ser revelação É um grupo de samba Tipo, nova geração Então, sapateia pra se virar Dinheiro não se compra, talento se vende Vai que nessa dá, nunca vi tanta mentira Como nessas festas Essas minas me amam mesmo ou só pregam peças Esses manos são didató Mais falsos que Fábio Assunção Para de cheirar pó, mais falsos que Broxa, pela primeira vez Querem competir com o melhor e não querem ser freguês Procuram Verdade de Nike no pé Tipo, se dizer vegano comendo filé E eles querem provar no estoque Querem que eu desintoque Eu tipo Don't Stop Ou aguarde eu sem foque Sou samurai sem coque Sou rock, no pop Sou Thor Versus pra matar loco É o corre das notas Nem que vai no sangue alheia É o corre das notas Não se corre dos botas Nem que vai no sofrimento Eu vou fugir dos botas É o corre das notas Nem que vai no sangue alheia É o corre das notas Não se corre dos botas Nem que vai no sofrimento Eu vou fugir dos botas O capeta é uma mulher, sorte que Deus também era Assar o seu se ela não quer te dar Desconfie que quem trouxe o pecado foi Adão Tipo os que oferecem a maçã e não querem me pagar Caneta mais cara que os kits E esse jogo que toda vez que eu jogo eu zero Me sinto escarcercado de idiotas